Gente, que saudade que eu tava de vocês! Muito tempo longe desse canal, mas eu tô com uma saudade enorme, 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 enorme. Por que que eu tô sumida? Muitos projetos, né, gente? Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Mas tô aqui, ó. Firme e forte hoje pra falar com vocês. Firme, forte e frio, né? Olha! Mas hoje que eu retornei, hoje eu quero falar, não é com a turma do emagrecimento, é com a turma que quer aumentar de peso, tá? Mas antes da gente conversar disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clica ali no sininho pra receber as notificações de vídeo e também me segue aqui no Instagram, tá? Olha só, aumentar de peso não é uma tarefa fácil, tá? Ah, e eu acho que às vezes até é mais difícil do que perder peso, tá? Acontece que as pessoas que precisam engordar, aumentar um pouco de peso, tem muitos fatores que a gente tem que buscar aí nessa pessoa. Primeiro, com certeza come menos do que uma pessoa que está acima do peso. Nossa, Cris, mas como come menos? Eu como o dia inteiro! Você pode comer o dia inteiro, mas você come pouco. Com certeza come pouco. Ou come coisas muito hipocalóricas, que são aquelas de baixa caloria. Mas também, ninguém quer que você ganhe gordura de um jeito errado, né? É legal que você coma coisas saudáveis. Mas a gente precisa colocar energia nessa comida, caloria nessa comida. Então, existem umas diquinhas que fazem a sua alimentação. Ficar um pouquinho mais calórica, mais densa em caloria, mesmo você comendo um pouco menos do que comeria uma pessoa acima do peso, tá? Então, por exemplo, regar azeite de oliva no prato de comida, isso aumenta um pouquinho a densidade calórica, né? Acrescentar algumas coisas nesses alimentos, por exemplo, eu coloco ainda leite de coco para as pessoas tomarem, que tem uma gordura boa e é uma gordura de alta densidade calórica, né? Então, tem pequenas coisas que a gente pode fazer para aumentar e aí você ganhar um pouquinho de peso. Pessoas que não fazem muita atividade física, tipo musculação, tem uma musculatura muito pequenininha. E aí, acaba que também sendo muito magrinha. As pessoas que gostam muito de treinar, também treinar aeróbico, né? Fica muito tempo na esteira, gosta de praticar corrida. Essas pessoas também acabam sendo mais leves, mas a massa magra sempre muito pequena. Então, é legal você ir para uma academia e treinar exercícios de força para aumentar um pouco sua massa muscular, tá? E com isso, você aumentar um pouquinho de volume de peso. E é bacana você fazer assim, porque a gente não quer que você ganhe peso de gordura. A gente quer que ganhe de massa muscular, ok? Mas, o mais importante é você se perceber. Anote as coisas que você come para ver se a quantidade que você come não é muito pequena para o quanto você gasta. Porque a gente, gente, gasta até respirando. Porém, não é um gasto muito grande. Mas, isso muda de umas pessoas para outras. Às vezes, você tem um gasto calórico normal, que é seu, nasceu com você, muito grande. E você, aquilo que você come, não dá conta de tudo isso. E se você ainda pratica atividade física, você gasta mais ainda. Então, isso precisa muito ser resolvido, tá? E, se você não consegue avaliar tudo isso, procura um nutricionista. Ele vai te ajudar nessa tarefa aí, árdua, de ganhar peso. Mas, você consegue, valeu? Deixe aí seus comentários. E, não se esquece de se inscrever neste canal e também aí me seguir lá no Instagram. Combinado? Então, tá bom. Um beijo. Até a próxima. Não desistam!